Vinicioso, tudo bom? Ontem não consegui finalizar, acabei agora pela manhã Só tô dando mais uma afinada porque Eu tirei o seu nut, né? A pestana, que é aquele pedaço No final do braço do instrumento pra apoiar as cordas E nivelei de novo, porque ele tava muito baixo Então tava gerando aquele trastejamento Não tinha nada a ver com a peça aqui do corpo, né? Com o rastilho Então eu tirei essa peça Nivelei de novo E corrigi os sulcos A sol e a reta vão muito baixas E temos som elétrico normal Se o afinador funciona ao normal Só demora um pouquinho pra captar nota, né? Então eu tirei essa peça aqui do instrumento pra apoiar as cordas Não deixei as cordas muito baixas Porque... Pra não gerar o trastejamento de novo, né? E... É isso Essa presilha dos fios aqui Uma vez que solta, cara Não tô conseguindo colar de novo aqui dentro Mas... Só falta limpar, fotografar E tá liberado pra você vir buscar, ok? Agora só pra te atualizar Obrigado aí, man Até mais tarde